Esses vereadores, todos são de primeiro mandato. Eles precisam se preocupar muito, porque a população hoje quer trabalho, ela quer resultado das coisas, né? Então, eles vão enfrentar uma reeleição no ano que vem. Eu não sou conselheiro político deles, né? Mas acho que eles estão tendo uma postura que talvez até eles queiram isso que a gente está fazendo aqui, que queiram que a gente fale deles, né? É por isso que eu desprezo algumas coisas. Por quê? Porque tem uma regra básica na política. Você não briga com quem está para baixo, né? Porque você valoriza a pessoa. Então, sinceridade, para mim, não fede e não cheira.